Eu nunca vi Injusto mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem o escape em suas mãos Deus sempre tem resposta ao que eu Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta crer O que não vem com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além, além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus De Deus Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta crer Por que não beijo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além, além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus Eu vou descansar A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus Eu vou descansar A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Vem de Deus De Deus De Deus Vem 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 de Deus